Bom rapaziada, estamos saindo aqui do Shopping Estrada e galera, para, mando ali para a gente ir no banheiro rapidinho e vou falar um negócio para você, o engarrafamento que está aqui no trecho de Campos, mano, eu não sei o que aconteceu, mas está tudo parado, olha só, isso está até a saída de Campos lá, sentido Vitória, nós estamos aqui indo sentido Rio de Janeiro, vamos até Macaé, estamos indo lá resolver algumas paradas e rapaziada, olha só o trânsito que está, o engarrafamento que está isso aqui, são mais de 20km de engarrafamento, isso é louco, a gente de moto ainda tem uma mobilidade, a gente vai passando os caminhões aí, os carros, agora a pessoa que está de carro, não tem como, fica tudo parado assim, Está maluco? Hoje o tempo está bem quente, então a gente não colocou A jaqueta, aquela jaqueta esquenta muito, embora ela é muito boa para viajar, eu estou só com a segunda pele aqui e com colete de couro Dá para a gente ir tranquilo, se Deus quiser Vamos fazer uma viagem aqui de mais ou menos aí uma hora e meia de viagem E vamos que vamos, se esse trânsito aí ajudar, né? Porque está tudo parado aqui Aí galera O resultado aí do engarrafamento, tudo parado, cara A polícia rodoviária está tentando liberar ali, manifestação, a galera fecharam o acesso Não dá nem para a gente cortar aqui porque a polícia rodoviária é meio encravada Eu acho que já está liberando Está todo mundo parado aqui, olha Fazer o que, né? Tem que esperar Ai meu Deus, isso atrasa uma caramba Logo vi Logo vi que tinha alguma coisa errada, hein? Opa, liberou Vamos embora Já estava lá Vamos passar Um pouquinho de pavézinho Mais de 20km de engarrafamento, velho Caramba Acho que é moradores Não sei O que que houve Olha lá Eu fico olhando Ver se a gente passa, né? Mas não Vamos arriscar Vou devagarzinho Aqui Estão acabando de fechação mesmo Queimar ali Olha que treta, mano Com os moradores Olha que treta, mano Que treta, mano Ficamos 40 minutos parados na fila ali Olha que a gente passou muita gente, hein A gente saiu cortando a fila aí por dentro Dos caminhões E chegamos, mas Quem tá de carro Vai demorar ainda uns 30 minutos pra chegar ali naquele ponto Tá maluco, velho Vambora, vambora, vamos no sentido Macaé E não é aqui, não Aqui é a entrada de Carapebus Vamos pegar o retorno ali pra Macaé Então, acho que é na próxima Rapaziada, vou falar pra você, hein Pensa num vento, hein Pensa num vento que tá hoje Mas tá bom Ó lá, chega a jogar moto pro canto, velho E olha que eu não tô atrás de caminhão, não Tá livre, livre Mas tá ventando muito Nunca vi um vento assim, velho Isso cansa muito a viagem Porque a gente se segurando em cima da moto Fica se segurando E forçando bastante aí pra você ficar se segurando Isso te cansa, velho O vento chega Ó, chega a jogar moto pro canto Mas, pra nada não Vambora, vamos seguindo Vou pegar outra entrada ali Eu achei que ali era a entrada de Macaé mais ou não A entrada de Macaé acho que fica na próxima Bom, aqui é a entrada de Macaé, né Pelo menos que tá na placa ali É aqui mesmo Vamos lá, vamos fazer um retorno aqui, hein Isso aí É Macaé, Rio de Janeiro Descendo vai pro Rio Retornando vai pra Macaé Correto? Show de bola Vambora Isso mesmo Bom, já estamos aqui no sentido Macaé Saímos da BR-101 E vamos lá Aqui não tem duplicação Então muita hora nessa calma Opa Vamos passar com segurança O carrinho vem rápido, hein Agora foi Outra passagem feita com sucesso E vamos seguindo Bom, galera Chegamos em Macaé Olha a visão daqui de cima É Vamos chegar aqui no condomínio Aqui Falar com o rapaz aqui E tem esse morrinho aqui pra subir O condomínio foi construído em cima do morro Então a visão aqui fica bem legal Da hora Vou parar a moto aqui pra me ver Ligar pra ele Vou ver aqui se eu consigo falar com ele Portaria ali Não vai deixar eu entrar, não Ah, beleza Show de bola Peraí, galera Deixa eu falar com ele aqui e já volto Bom, galera Já resolvemos tudo Aqui no condomínio Agora eu vou Pegar a estrada de volta Eu acho que aqui tem saída Eu acho que aqui tem saída Eu acho que tem uma saída ali embaixo Se não me falha a memória Tá aí Pra quem não conhece A gente lá em Macaé Precisamente na linha azul Em Macaé Isso aí Isso aí Olha o condomínio lá em cima Olha aí, rapaziada Vamos tentar achar a saída aqui Bate e volta Aí você pode estar perguntando Ah, não Você andou aí 110km Já é um bate e volta aí Só veio só resolver o negócio com o cara Sim Só isso Eu tinha que vir aqui Na verdade Eu tinha que Vim aqui Porque Como ele ia pagar o serviço Ele Queria passar no cartão Então eu tive que vir aqui com a máquina Pra poder Ele passar o cartão Um valor Brabo aqui Acho que aqui mesmo Uma saída Eu saio ali E tenho que fazer um retorno Trechozinho ruim O molequinho quase caindo da janela Vale boy E aqui a saída Vai ter aquele posto ali Sendo o que Que eu tenho que fazer um retorno Ali o retorno Tá lá o condomínio A gente foi Lá em cima Agora eu faço o retorno aqui E show de bola Voltando aí Sentido BR-101 Beleza galera Então é isso aí Você que está inscrito no canal Inscreva-se no canal Curta, compartilha Deixa esse joinha Galera O parradazinho Deixa esse joinha Galera Isso ajuda demais Aí as nossas divulgações Beleza Então vou ficando por aqui Valeu Fui Tchau 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 Tchau, tchau.